Vamos apresentar aqui o kit multimídia BMW Série 5 Nesse caso a gente está numa M5 2005 O sistema original do veículo permanece funcionando perfeitamente Do jeito que veio de fábrica A gente dá um toque na tela, vai dar a entrada para leitor de DVD TV digital, iPod, USB, SD Card, navegação touchscreen e Bluetooth Todo o sistema é touch, tanto o cabo de iPod quanto a TV digital Leitor de DVD, navegação e Bluetooth A gente consegue fazer todas as operações via touch O GPS inclusive mapa e Go com detecção de radar A gente consegue fazer tudo pelo GPS O cabo de iPod e USB juntamente com leitor de DVD Ficam localizados no porta-luas Em integração 100% com a tela original do carro Esse é o kit multimídia para BMW Fulltech E aí